Agora, aqui, o questionamento. Tenho 24 anos e até hoje cometi muitos erros relacionados ao álcool e à promiscuidade. Tenho certeza que poderia ter dessomado facilmente muitos momentos de inconsciência plena que tive. Até hoje recebi muito da vida, sem aparentemente ter feito nada para isso. O senhor acha que o fato de ainda não ter dessomado e ter recebido muita coisa sem motivo aparente é algum indicativo que teria para o ex? Está na cara, não é? Se eu te perguntar, você, a gente já sabe, de vez em quando você escreve para cá. Agora, que tal você assumir as coisas mais sérias? Quais os cursos que você já fez da Conscienciologia? Isso vai te ajudar. Uma outra coisa também são os laboratórios. Vão ajudar muito você para limpar essa vida. Como você é moça, 24 anos, 24 anos você sabe, a pessoa ainda não tem nem o cérebro completo. Isso só acontece dois anos depois. De modo que você tem umas atenuantes. Isso se chama pecadões da mocidade. Não é pecadinhos, pecadões da mocidade. Você vai superar isso tudo, vamos em frente. Olha bem o que você vai fazer. Mesmo antes de conhecer a Conscienciologia, já realizava algumas atividades assistenciais na área tecnológica, principalmente para as pessoas da terceira idade. Já tem algum tempo que deixei essa atividade. Porém, tenho pensado em retomar e recebido alguns insights. Agora quero ampliar para atingir o maior número de idosos. Gostaria de adotar esse empreendimento, os princípios da Conscienciologia. Existe alguma IC que pudesse me orientar? Escuta, você tem aí os telefones aí da turma? Seria bom falar. São os idosos. Então você já viu, não é? Ele quer saber se tem alguém da Conscienciologia que pode ajudar. Agora seria bom a longevitar, esse povo teve ressomatologia, mas principalmente a longevitar. Ela daqui a pouco vai trazer. Você fica de escuta aí, stand-by que ela já vem. Outra aqui. A movimentação de energias, o EV, é capaz de afastar qualquer sediador? Depende de quem movimenta as energias. Porque tudo depende do emissor da energia. Está certo? Agora, a vontade é a maior força que a pessoa tem, o maior poder que a pessoa tem. Depois da intenção, o processo todo básico mesmo é a vontade. Sou inexperiente e tenho dúvida quanto a uma projeção lúcida na qual fui levada a outro planeta, guiada por amparadora, para realizar a assistência a uma consciência extraterrestre projetada com características bélicas. Gostaria de compreender qual o valor de minha experiência humana na assistência projetiva à consciência extraterrestre. Por que eu? Quais os traços de força que devo desenvolver para alcançar melhor resultado nesse tipo de assistência? Olha, isso aí diz respeito ao seu processo possivelmente bélico de vidas anteriores. Então é um problema de afinidade. Então vamos com calma com isso. Só porque a pessoa está ajudando a outra consciência em circunstâncias assim diferentes, não quer dizer que ela seja fora de ser, não. Isso quer dizer que ela está enrolada com aquele povo que ela está assistindo. Agora, no seu caso aí, seria bom é você desenvolver mais os processos do EV, arco voltaico, entrar nessa situação seriamente e melhorar também um pouco o processo da anti-irritabilidade. No seu caso, isso é muito importante. Eu não estou falando que você é irritável, não é isso? Mas é você melhorar isso aí para acabar com os conflitos. Afinal de contas, você mora na Colômbia. Aí é bom ter o processo, fazer um olho para ele ser mais adequado. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CEAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CEAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários e se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Waldo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaki, ao lado do CEAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouade. No Tertuliarium, diariamente, do meio dia e meia às duas e meia, o professor Waldo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CEAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O discernimento, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.